Fala meus queridões, no vídeo de hoje trazemos mais uma qualidade de vida no path of style e eu vou aproveitar e responder o comentário do sakuraba que ele pergunta tem como vender na standard? eu tento mudar mas não vai porque era sobre o poistec e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o tft book selling o que acontece é o tft ele foi criado baseado na liga harvester então à medida que foi passando as ligas ele se adaptou para outras ligas né e tem muito mais coisas sobre as ligas do que sobre a standard high score essas coisas é mais sobre a liga em si softcore então assim o fluxo maior é sobre a liga softcore então respondendo a pergunta do sakuraba né se tem como vender na standard tem tem como vender na standard porém o tft ele foi mais baseado para a liga do que para standard high score e afins é no vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que vocês podem fazer inclusive aqui no tft book selling você consegue fazer isso com mais facilidade porque você não é automático que nem o poistec né que você clica lá com o botão e ele posta automático já o tft você mesmo que que faz as coisinhas bom eu tô aqui vou logar né mostrar para vocês aqui ó login vou deixar o link do meu canal para vocês autorizar aqui autorizar aqui autoriza o hábito bom logando ele vai mostrar todas as as abinhas que você tem no jogo e a partir disso você vai escolher é o mesmo esquema você vai no tft ver ver quanto a porcentagem lá está 100% 90% e aí você se baseia eu vou tentar vender os escarabes aqui é pouco mas é só um exemplo viu galera bom você seleciona assim a aba escarabe seleciona a porcentagem aqui ó que você quer eu vou deixar 100% mesmo apesar que eu acho que eu vou colocar 95 para vender logo é selecionar a a aba aqui tá os escarabes que é fragmento fragmento isso e da load select tab pronto vai fazer um load baseado nos 95% de todos os o que você quer aqui vai estar o stack size que tem indicado escarabe aqui vai estar quanto que vale a multiplicação ele é um sistema baseado no pó e ninja os valores de lá o que acontece ó aqui ó aqui você coloca o seu higiene então vou colocar aqui ó cacau sim pronto aí você pega e gera o texto texto gerado com sucesso beleza você vem aqui no tft e escolhe eu vou mostrar aqui ó aqui no caso por exemplo vou supor que eu sou da standard estou fazendo isso né então ao invés de pegar essas affliction trade é affliction trade eu vou lá embaixo onde está standard e ó standard trades e coloco nos book da standard então né no caso aqui eu ia na aba de escarabes aqui e publicaria aqui só que como a gente não está na standard mas é possível viu galera pode vender suas almas de books de essências escarabes tudo aqui que não tem problema mapas tem aqui é se for na standard no hardcore também tem que eu vi mas é um pouco um pouco menos inclusive até na liga é affliction afliction no hardcore então a gente vê que a o fluxo deles é mais um softcore né no no soft é softcore é afliction porque é o que eles mais trabalham aqui fluxo maior de pessoas vamos vamos aqui ó no book softcore afliction procuramos aqui escarabes aqui vendo escarabes colamos e colamos aqui ó colar vai colar o texto cacauzinha está vendendo daí o que que você faz você volta lá na no texto gera a imagem tem que ficar no site esperando viu galera porque senão não sai a coitada pronto gerou a imagem volta lá e colar pronto colou a imagem também e da inter se você tiver na standard é a mesma coisa é só você lá na aba de standard e fazer isso e vender as coisas na standard também vamos publicar aqui ó já publica aqui como vai ser cada coisa e espera o sujeito entrar em contato com você dentro do jogo essa é a idéia ele tem as mesmas funcionabilidades é do que o o outro pós-tech né é um pouco diferente cada um com as suas vantagens e desvantagens eu já usei bastante ele mas hoje eu estou usando mais o pós-tech mas é uma das ferramentas do próprio tft então assim não não é ruim é legal vende do mesmo jeito que ó o cara já quer a abinha do escarabes então vender a abinha do escarabes para ele aqui cadê escarabes para o fragmento vende 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 pronto tá aqui a sua venda dos escarabes rápido e essa é mais uma qualidade de vida no pós-tech e aí eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição usem fulsem se tiver dúvida pode publicar que a gente vai estar respondendo na medida do possível e aquele abraço é e aí Obrigado.